É pessoal, o que eu acabei de filmar foi em Jauá, agora eu estou aqui em Arimbepe, ó Aqui ó, sereia de Arimbepe Então, vou fazer agora o voo com drone, que não é inscrito, se inscreve lá, deixa o joinha lá, compartilha com os meus amigos Vou dar uma forcinha lá no canal, beleza? Vem comigo E é isso aí galera, vamos fazer o voozinho bacana aqui, com drone JIFPV Aqui em Arimbepe, a praia de Arimbepe, que é uma praia localizada no município de Camaçari, entendeu? Aqui no estado da Bahia Aqui, pô, tem uma piscina naturais Essa beleza aqui, lindo demais Mas, esse local, Arimbepe, fica aproximadamente 30 quilômetros da Praia do Forte Mais ou menos isso E acredito que 40, 45 quilômetros de Salvador E, poxa, olha isso, eu gosto de fazer um voozinho aqui em cima das pedras Um local bacana, né? Parece Recife, né? Que tem aquelas pedras e no outro lado, no fundo De trás, tem uns tubarão, né? E do de carro, piscinas naturais, mais tranquilo, né? Um dia eu vou lá no Recife fazer umas filmagens com drone pra vocês, beleza? Então, vamos fazer um voozinho aqui, ó Voo bacana Show de bola, ó Lindo, lindo demais Olha aí que voo bacana Muito bom, viu? Vou fazer também por cima das casinhas Voozinho rápido Os pássaros Uns barcos As casinhas ali, logo em frente ao mar Top, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu botei aqui no modo manual Tá acelerando um pouquinho, já Muito bonito, viu? É muito bom, véi, voar com esse drone, véi Muito bom Lugar maravilhoso Tchau, tchau, tchau 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 Vale a pena Vale a pena vocês virem aqui Curtir Arembep É isso aí, pessoal Vou finalizando aqui Muito obrigado, viu? Se não é inscrito Se inscreve lá no canal Ative o sininho Compartilhe com seus amigos Pra quem não conhece Quer conhecer Arembep Vale a pena, viu? É isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Forte abraço Tchau